E por Para chegar aos zultons Sabendo que é bom Essa é a minha praia Antes que a maré me traia O movimento rola solto Quando ela tira a saia E eu me sinto em casa Sem motivo pra me preocupar Como quem sabe onde quer chegar Não se iguala a sensação que exala Nesse lugar Perfeito o bem-estar Então me deixe estar O que tiver que ser, será Eu não quero sair Não quero sair daqui Aproveitar o que a vida nos traz E deixar o que ficou pra trás Eu não quero sair Não, não quero sair daqui Aproveitar o que a vida nos traz E deixar o que ficou O que ficou pra trás O que ficou pra trás Eu não quero sair daqui 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 Eu não quero sair daqui